Olá, eu sou Aline Dias, sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal Júnior Drones. Hoje nosso voo será na região de Quiririm, Taubaté, um bairro super charmoso da imigração italiana, conhecida pelas tradições que atua fortemente até hoje. E por conta disso, a gastronomia é um ponto relevante nesse bairro, aqui reúne vários restaurantes renomados. Uma das festas mais importantes de Taubaté acontece em Quiririm, a festa italiana. Onde acontece muitos shows regado da melhor gastronomia italiana. Agora seguimos para a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, uma rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão, muito movimentado por turistas nos finais de semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se você é novo aqui, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri